Oi, pessoal! Tudo bem? Gente, a dica de hoje vai ser de viés, tá? Vou mostrar pra vocês como que eu deixo o cantinho assim, ó, do viés. Isso aqui serve não só pra panos de copa, mas também pra fraldas, tá bom? Então, eu gosto de usar esse viés aqui, ó, da marca Destaque, né? Ele é muito bom, ele é aquele mais grosso, né, de 23 milímetros, 35 milímetros, né? Então, eu gosto de usar esse aqui, ó, esse mais grosso, tá? Aí, pra começar, a gente vai fazer o seguinte. Começa do lado avesso, né? Deixa só eu arrumar aqui, porque tá difícil, acho que eu quero deixar a câmera bem pertinho pra vocês. Ó, aqui é o pano, né? Que é o começo do pano, ó. Aí, a gente vira do avesso. Coloca aqui, nós vamos começar aqui, ó. Pega o viés, abre, abre o viés, dá uma dobradinha, né? Vem aqui, ó, rente, rente com essa parte aqui, ó. E nós vamos passar a costura nessa dobrinha, tá? Nesse vinco aqui. Esse é o nosso guia. Vem aqui. SJ1. Vem aqui. Vem aqui. Ó, estamos chegando. Aí, a gente não vai até o fim. A gente vai mais ou menos até esse picôzinho aqui, ó. Tá? Onde tá passado esse picotinho aqui. A gente vai mais ou menos até aqui, ó. Aí, eu venho até aqui. Devagarzinho. E volto. Volto com mais ou menos dois dedos. Voltando esses dois dedos, eu vou pegar esse viés. Ele vai ficar rente aqui, ó. Vou virar. Levanto aqui o pé. E viro. Ele. Ó. Fazendo um vinco. Tá vendo? E essa parte aqui, ó. Que tá vincada no viés. Vai ficar rente com essa costura. Que é onde eu vou passar a minha outra costura. Certo? Aí, eu pego. Dobrei ele pra minha direita. Aqui, ele tem que ficar reto de novo. E volto ele pra minha esquerda, ó. Volto ele pra minha esquerda. Tá? Então, ele vai ficar dobrado. Ele vai ficar assim, ó. Volto pra minha esquerda. E venho, folgo a minha linha. E vou começar a costura aqui. Ó. Tá? Faço um retrocesso. E venho de novo. Ó. Venho de novo até mais ou menos um centímetro antes. Volto. Levanto o meu pezinho. Dobro o meu viés. Ó. Dobro o meu viés pra minha direita. Tá vendo? Formou esse vinco aqui. Volto ele rente. Aqui, ó. Pra minha esquerda. Aí, tiro o pé calcador. Tiro a agulha do pano. Volto. E coloco aqui no comecinho de novo. Ó. Tá? Esse pano, ele é engomado. Esse é estilotex. E venho até o fim. Venho até o fim. Aqui eu corto. Né? E dobro. No início. Terminamos essa parte. Terminamos essa parte. Agora que vem a parte que é onde vocês vão deixar o... a voltinha, né? Perfeita. Aí, aqui você abre. Dobra. Ó. Estica bem aqui. E... Acerta, tá? Acerta aqui bem acertadinho. E vamos fazer o acabamento final. Bem bonitinho. Ó. Deu uma saidinha ali. Se é um viés fino, você não consegue fazer assim, dobradinho, sabe? Bem... Quase lá, gente. Só mais um pouquinho. Ó. Daí, aqui, ó como ele ficou, né? Ficou dobradinho assim. Daí, você só vem... A gente vai virar. Ó. Faz aqui a quina bem feitinha. Deixa eu vir com ele mais pra cá um pouquinho. Ó. Daí, você vem, estica bem ele, dobra aqui. Enfia o dedinho aqui, ó. Ó. Tá vendo? Fica perfeito, gente, ó. Faz um retrocesso. Por quê? Pra ficar bem seguro. Tá? Então, você vai fazer isso, ó. Em todas as partes. Ó como que fica. Isso aqui serve pra qualquer peça que você for colocar o viés. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês com essa dica de costura. E até o próximo vídeo. Um beijo da Ju. Deus abençoe. Vamos lá.